A minhocultura tem como produtos básicos o humus de minhoca e as próprias minhocas. E esse modelo vem sendo desenvolvido no país há praticamente 40 anos. Porém, nós precisamos então expandir a visão para poder desenvolver a minhocultura no país e agregar renda ao nosso minhocutor. Neste vídeo vou apresentar para você o humus de minhoca e o melhor, os seus derivados que são comercializados mundialmente e que talvez você, minhocutor, ainda não conheça todos eles e que, se não conhecer, provavelmente está perdendo renda e oportunidade de agregar valores ao seu negócio. Vamos então relembrar o que vem a ser o humus de minhoca, que é um produto resultante da digestão de resíduos orgânicos, vegetais, animais e urbanos pela ação das minhocas e dos micro-organismos que habitam seu trato digestivo. É um fertilizante, então, orgânico e ecológico, utilizado na agricultura de uma forma geral, porém em maior aplicação nas hortas, nos pomares e na floricultura. É reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, onde em diversas situações vai ser necessário o registro deste produto como fertilizante orgânico. É comercializado na forma sólida, contendo, então, até 50% de umidade. Vamos agora conhecer os derivados do humus de minhoca. O primeiro deles seria, então, o humus pelletizado, que é obtido pela desidratação do humus sólido em máquina pelletizadora, utilizada para a preparação de ração para aves, para peixes, camarão, bovinos e até fertilizantes orgânicos. Durante o processo de pelletização, ocorre a desidratação do humus sólido. Com isso, a umidade cai para 60% a 90% do nível original. E, além disso, poderá haver o acréscimo de fonte de fósforo e potássio para enriquecer ainda mais este fertilizante. Tem como vantagem a maior concentração de nutrientes devido, logicamente, à perda da água. Não é isso? Além disso, a facilidade de aplicação, que pode ser feita com máquina adubadora. E, além disso, tem também ou promove a menor perda de nitrogênio, quando comparada com o humus sólido. Devido o que? A sua formulação e a liberação mais lenta, mais gradual do nitrogênio dentro do solo. Se este conteúdo é útil para você, está ampliando a sua visão comercial sobre a minhocultura, então, se inscreva no canal, deixe seu like. O segundo derivado do humus de minhoca é o chamado fertilizante organo-mineral, que é definido como uma combinação ou uma mistura de fertilizantes minerais com fertilizantes orgânicos, neste caso, o humus de minhoca, que reúne, então, as melhores características de ambos e se torna, então, um produto, um fertilizante bastante interessante para a agricultura. Cabe ressaltar que os fertilizantes orgânicos, eles apresentam baixa concentração de nutrientes, entre eles nitrogênio, fósforo e potássio. Ao contrário dos fertilizantes sintéticos, como o sulfato de amônio, o cloreto de potássio, o superfosfato simples, porém, os fertilizantes orgânicos têm outras características muito interessantes, como, por exemplo, atuam como condicionadores do solo, ou seja, aumentam, por exemplo, a capacidade de retenção de água de um solo. Por outro lado, eles também aumentam o reservatório de nutrientes, por aumentar a capacidade de troca de cádios, ou seja, serem capazes de reter no solo elementos como potássio, cálcio, magnésio e impedir que eles se percam por lixiviação. Além disso, eles atuam como materiais quelantes, ou seja, capazes de prender na sua molécula elementos tóxicos para as plantas, como principalmente o alumínio em solos ácidos. E isso, então, facilita o desenvolvimento das plantas. De acordo com a ABSOLO 2020, foram comercializados aproximadamente 1,4 bilhões de reais com fertilizantes organominerais. E o número de empresas está crescendo dentro do país. Aumentou também, neste período, 28%. Quem sabe aí não está a sua grande opção para poder, então, dar evasão à sua produção de húmus de minhoca. O terceiro derivado do húmus de minhoca é o que nós chamamos de substrato para a produção de mudas. Durante o processo de beneficiamento do húmus de minhoca, é comum a formação de rejeito, ou seja, aquele material que não passa nas peneiras. E muitas vezes, este rejeito é descartado pelo minhocutor. Porém, você pode pegar esse rejeito e misturar com restos vegetais em decomposição, como por exemplo, a turfa, acrescentar calcário dolomítico e também húmus de minhoca, em quantidades ou proporções variáveis e desenvolver o seu substrato, que poderá ser utilizado para a produção de mudas. Mudas de plantas frutíferas, plantas ornamentais, hortaliças e também pode ser utilizada para plantas pteridófitas, como avenca, samambaia, cavalinha, entre outras. Cabe ressaltar que este substrato muitas vezes adquire um valor comercial superior ao húmus de minhoca. Então, o minhocutor, você terá então oportunidade de lançar dois produtos no mercado ao mesmo tempo. Se você gostou do conteúdo, quer ser ajudado a transformar o seu negócio em empreendimento mais lucrativo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente.